O que é isso? Olá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele vai ser o seu líder! O dinheiro é uma vez por R$20! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Onde está você? É a Japão! Então o nome é? Ok! Vamos lá! Então vamos lá! Hoje é o Lúcio! Hazuki Lyon! O campeonato é o campeonato do World Cup Rugby, o campeonato do World Cup Rugby, o campeonato do campeonato do World Cup Rugby, Gaston Highberg! Vamos lá! Vamos lá! Eu também! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você é muito forte! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Agora é o R$30. R$30. Ele... O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Você não tem nada, cara. Não tem nada, mas... Próximo! Fight! Ok! Você é forte, né? Certo! Peguei! Como é você? Agora é o dinheiro de R$40,00. Como é isso? Ele... O dinheiro é muito alto, né? Como é isso? Vamos tentar? Sim. Você não tem nada. Você não tem nada. O que é isso? Próximo! Fight! Ok! Ok! Você é forte, né? Olha! Peguei! Como é você? Agora é o dinheiro de R$50,00. Como é isso? Ele... O dinheiro de R$50,00... O dinheiro de R$50,00... Como é isso? Como é isso? Vamos tentar? Sim. Agora é o dinheiro de R$50,00. Você não tem nada. Você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Agora é o dinheiro de R$50,00. Próximo! 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 Não tem nada. Como é isso? Agora é o dinheiro de R$60,00. Como é? Ele... R$50,00... Ele... Ele vai fazer o dinheiro muito forte. Como é? Você não tem nada? Sim. Você não tem nada. Então... Não tem nada. Então... Você... Próximo! Faltem! Bom dia! Você é forte! Olha! Peguei! Vamos lá! O que? Você não tem que vencer a você! Você não tem que vencer a você! Você não tem que vencer a você! Sim. Entendi. Oi, você! Como você está? Como você está? Bem, bem. Não está bem. Você não tem que vencer a você. Se você gostar de fazer isso, você pode ir para você? Entendi. 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 Até a próxima!